Olá, conectados! Eu sou a Gui Marguti e faz tempo que a gente não fala nesse canal de costura! E hoje eu voltei com uma dica muito legal, muito fácil. É tão fácil que eu até fiquei assim, gente, nem sei se eu vou dar essa dica no YouTube, porque é muito fácil, mas dica boa é dica compartilhada. E o que que rolou aqui? Eu estava aqui meio descontente com meu sofá, ó, já está uma baguncinha. Meu sofá é um sofá absolutamente simples, não tem nada demais, mas eu queria dar um up nele, assim, deixar a cara com um pouquinho mais de casa de praia. Tem uma parede aqui pra reformar, aceito sugestões, estou com preguiça de produzir lixo, de pintar, de reformar, então ela está aqui com um painel que me ajuda a esconder a baguncinha. Não aceito sugestões, mas eu queria dar uma animada. E o que que eu fiz, minha gente? Espera aí que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o que que eu fiz. Almofadas de chita! Gente, chita é um tecido muito barato e eu fiz várias. Eu acho que o metro tá em torno de seis reais da chita e ele dá esse up, dá essa alegrada. Gente, além de muito barata, é muito fácil de ser feita. É basicamente um envelope costurado às laterais, uma espécie de fronha, foi isso que eu fiz. Vamos mostrar pra você. Olha lá, gente, essa almofada não tem segredo e a gente faz em cinco minutos. Então vamos lá, tô com a minha chita aqui, com a minha tira de chita, você tem que fazer aí uma medida que dê pra você abraçar uma almofada. E o que que eu vou fazer? Eu tenho que pegar um tanto de tecido que dê pra eu abraçar essa almofada. O que a gente vai fazer é basicamente um envelope, né? Vai por um tecido sobre o outro, como se fosse uma fronha. Muito fácil. E vamos costurar ali as laterais. Eu vou deixar no bloco de descrição a medida das minhas. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma barrinha nas laterais do tecido. Muito simples. Se você tiver máquina de costura, você faz na máquina de costura uma bainha. Se você não tiver máquina, você vai fazer na cola. Como é que a gente faz na cola? Eu gosto de usar o ferro pra ajudar. Uma dobradinha aqui, a gente vira uma vez, passa o ferro aqui pra que fique bem viradinho, vira mais uma vez, passa o ferro pra ajudar e passa a nossa cola pano, se a gente for fazer na cola. Se a gente for fazer na máquina, vamos dar uma alfinetadinha aqui e ir pra máquina. Então, agora que as nossas bainhas das pontas estão feitas, vamos montar o nosso envelope no estilo fronha ali. Uma ponta sobre a outra, sem segredo nenhum, porque esse enchimento vai entrar ali pelo meio. É bom medir já direto na almofada e aí você alfineta, porque depois é só costurar as laterais ou colar. Se você fizer costurando como eu, não se esqueça de fazer um zigue-zague pra que esse tecido não desfie depois quando você colocar a chita na máquina, né? E aí, não tem segredo nenhum, é só costurar as laterais, uma costura reta e um zigue-zague pra acabamento ou colar. E depois é só desvirar, nossa almofada está prontinha. E como ela não tem zíper, vai entrar pelo meio ali, por esse envelope. É muito fácil, a gente tem uma almofada ali praticamente em 5 minutos. Muito fácil. E a nossa almofadia está pronta, ó. Como se fosse uma espécie de fronha, então não tem zíper, não tem nada. Você coloca ali, ó. E em 5 minutinhos você faz. Você pode fazer com o tecido que você quiser. Se tiver um tecido mais nobre, tem uma graninha pra escolher ali, um tecido pro quarto. Pra onde você quiser, eu acho que dá uma cara legal. E a chita é a cara do Brasil. A chita é um tecido barato e eu gostei muito de fazer com a chita. E vamos ver lá no sofá agora como é que fica mais essa. Então é isso, mais uma almofada de chita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha de amor. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Todas com a mesma técnica, olha, de envelope. Almofadas aí em 5 minutos por menos de 5 reais. Cada uma dessas, com certeza. O tecido aí tá em torno de 6 reais, até 10 reais varia. Espero que você tenha gostado. Eu gostei, achei que deixou alegre. E é isso, se inscreve no canal e volta aqui quinta-feira que vem, que toda quinta-feira tem vídeo. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho